As internações vão ser suspensas no Hospital Universitário Getúlio Vargas. É para a conclusão dos trabalhos no novo HGV. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo. Entre os dias 5 e 10 deste mês, as internações aqui no Hospital Universitário Getúlio Vargas devem ser suspensas porque a primeira etapa da construção do novo hospital deve ser inaugurada. A população não deve ser prejudicada porque mesmo sem as internações, os atendimentos médicos vão continuar sendo realizados. E quem precisar de transferência deve ser encaminhado para outras unidades de saúde aqui da capital. A medida é para manter a segurança dos pacientes, já que a nova estrutura deve ser inaugurada com mais de 11 salas cirúrgicas e mais de 300 leitos. Para isso funcionar, é preciso então a instalação de equipamentos e a preparação do local também. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Um detento identificado como José dos Santos, de 41 anos, foi morto a facadas no Instituto Penal Antônio Trindade, quilômetro 8 da BR-174. Foi ontem à noite. Ele teria se envolvido em uma confusão com outros presos e acabou assassinado. José dos Santos respondia por tráfico de drogas e por envolvimento em uma troca de tiros com a polícia, que levou à morte de um PM e de um investigador da Polícia Civil. Isso aconteceu no começo de outubro, em Iranduba. E o corpo de um homem foi encontrado hoje pela manhã no Rio Cuieiras, comunidade de São Sebastião, na zona rural de Manaus. Ele teria sido assassinado depois de uma discussão. Quem traz os detalhes é Priscila Gama. A comunidade fica em uma área rural de Manaus, às margens do Rio Cuieiras, no Alto Rio Negro. O crime foi nessa terça, depois de uma discussão, por causa de uma rabeta da vítima Antônio Sérgio da Silva Ferreira. Ele teria discutido com Francisco Sabino dos Santos. Estava lá, estava numa brincadeira na comunidade, e ele pegou o rabeta do meu irmão e levou para a comunidade. Meu irmão com a outra canoa foi até ele, e foi tomar satisfação do rabeta que ele tinha levado. E aí, quando ele chegou lá, esse indivíduo falou que ele pegou e disse, olha, bora ali que eu vou mostrar onde está o rabeta da tua mãe. E aí, levou, saiu abraçado com ele, chegou lá, estrangulou o meu irmão. Segundo testemunhas, minutos depois do crime, o suspeito assumiu que matou a vítima e escondeu o corpo em uma área de Gapó, na comunidade São Sebastião, no Alto Rio Negro. Foi quando os moradores foram até o local e encontraram o corpo de Antônio com sinais de estrangulamento. O suspeito, testemunhas e o irmão da vítima foram trazidos para Manaus para depor. Segundo eles, Francisco é pouco conhecido. Estava há 12 dias na comunidade. Ele falava que ele já era acostumado a matar friamente, não tinha medo não. Ele veio do Cruzeiro do Sul, ele era rodado em todo canto aí, foragido, sei lá, alguma coisa assim, mas... Vocês não sabiam muita informação da vida dele? Não, só que ele fala que ele é do Cruzeiro do Sul mesmo. O suspeito vai ficar preso aqui na capital. E o comércio do centro da capital abriu hoje. Algumas pessoas aproveitaram a folga para ir às compras. Foi feriado, mas não por aqui. A maioria das lojas estava aberta na Marechal Deodoro, principal rua do comércio popular da capital. O movimento foi bom pela manhã. Surpreendeu lojistas e vendedores. Está cansativo, é. No feriado está com muito bastante movimento. Vocês esperavam que ia ser assim? Não, nem imaginavam. Bom também para ambulantes, como o vendedor de milho. Está bom. Você esperava que vinha esse povo todo para cá hoje? Não. Foi surpresa? Surpresa. Poucos lojistas decidiram não trabalhar nesse feriado. A maioria baixou até preços para atrair a clientela. O bairro está tudo fechado. Se não vou hoje, talvez eu encontre alguma coisa aberta. E graças a Deus deu certo. Em algumas lojas, as compras à vista tinham até 50% de desconto. Mesmo assim, alguns consumidores ainda reclamaram dos preços. Dá para encontrar coisas mais baratas? Mais ou menos. Não está tão barato, não. Os lojistas já se preparam para a temporada de fim de ano. A expectativa é que o movimento volte a melhorar no fim de novembro. Uma pesquisa feita em escolas públicas revelou que os jovens experimentam bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Aqui em Manaus, um trabalho educativo é feito nas salas de aula para tentar evitar o vício. Conscientização e arte lado a lado. É com a música que esses jovens dizem não às drogas e ao crime. A coroa é que está certa de mandar tu estudar, toma jeito menor, não se envolve no crime. Você já perdeu algum amigo para o crime? Sim, vários amigos aí que viraram usuário de droga e que entraram no crime também para vender entorpecente, entendeu? Os jovens são criativos e ecléticos. Aqui, o estilo sertanejo também tem vez. A sua família agora vai sofrer por você. Você é jovem e tem muito ainda para viver. De onde foi que veio a tua inspiração para fazer essa paródia? Na realidade, das drogas cada vez mais presentes na vida dos jovens, que estão se envolvendo com esse mal cada vez mais cedo. Esta sala é da Escola Estadual Roderique de Castelo Branco. São estudantes que há pouco tempo passaram pelo ensino fundamental e agora estão no médio. Os assuntos nesta roda de conversa são bebidas e drogas em geral. As impressões e consequências de quem já experimentou um dia algum tipo de droga. Comecei a usar maconha, foi na escola, eu estava no sexto ano do ensino fundamental. Até fiquei muito agressiva, eu batia nas pessoas. Segundo esta psicóloga, muitos provam algum tipo de droga para entrar em grupos de amigos. A bebida é colocada como um momento de prazer, um momento de você estar entre amigos, você está conversando, então você está bebendo. E isso traz para o jovem um interesse muito forte, porque ele quer se firmar, ele quer sempre aparentar um pouco mais do que a idade que ele tem. Voltando à sala de aula, tocar no tema para muitos é um desabafo. Já para outros, um relato de um problema ainda pertinente na família da Michele tem sido assim. Meu irmão que antes não bebia, depois que conheceu a bebida que é estar bebendo praticamente todo dia, ele tem dois filhos para sustentar. A estratégia aqui na escola é quebrar o tabu e falar sobre temas delicados. É que só assim é possível reconhecer o errado e evitar a primeira vez ou vou só experimentar. A preocupação com os jovens faz sentido, é que segundo a pesquisa nacional de saúde do escolar, o percentual dos jovens que experimentaram bebida alcoólica aumentou pouco mais de 5% em 3 anos. Para evitar que esse número cresça ainda mais, é papel dos pais ficar atentos aos sintomas do alcoolismo. Se os pais estão próximos, estão acompanhando a vida desse jovem, é mais fácil ele ter esse controle e ajudar o jovem a passar por essa fase. Combater a bebida ainda na adolescência ou mesmo na infância é importante. Eu estava vendendo a cachaça, a pessoa que comprou o meu freguês e me ofereceu na pincha da garrafa, com 8 anos de idade. Eu acredito que ali ela fluiu, né? Que assim eu tinha já essa predisposição, eu sentia aquele negócio queimou outro. Aqui, homens e mulheres que se juntaram para unir forças contra o álcool. Entre as histórias, cada um tem uma diferente, mas o desfecho é sempre o mesmo. Ficou o ponto de minha família ser sacrificada por causa desse meu alcoolismo. Eu nunca imaginava que eu seria a portadora desse mal que é o alcoolismo. Todas essas pessoas já têm mais de 40 anos. Boa parte delas virou refém da bebida. Agora, a luta é para recuperar o tempo perdido, reconstruir as famílias e mostrar aos jovens de hoje que bebida não é diversão. E é preciso entender isso agora, antes que seja tarde demais. Nós ficamos por aqui. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho